Fala galera, aqui é o Urbens a mais um vídeo E hoje vai ter um vídeo de como instalar o mod do Garcelo do Freddy Night Funk no celular Você entra aqui no link da descrição e vai entrar aqui no link da Mediafab Você clica para baixar, vai aparecer essa mensagem aqui, mas essa mensagem não vai identificar o dispositivo É só clicar ok, que vai estar fazendo o download E quando terminar o download, eu vou Depois que terminar de instalar, vai aparecer aqui, você clica Daí vai instalando, você clica em instalar E vai instalar o jogo Tá instalando Tá instalando Vai demorar um pouco pra instalar Ah lá, então quando tu terminou Ah, já terminou de instalar Daí você vem e clica em E vai estar aqui o mod do Garcelo No Freddy Night Funk Entrou E é otimizado esse mod do Garcelo E tchau 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 Tchau